E a gente vai agora ao vivo ao Centro de Convenções com o repórter Marcelo Labeca que vai falar com o Divaldo Franco Médio. Boa tarde Labeca. Boa tarde Aline, boa tarde a todos. Pois é, nós estamos neste momento aqui no palco do Teatro Rio Vermelho do Centro de Convenções aqui em Goiânia. E como você disse, estou com o Divaldo Franco, ele acaba de proferir uma palestra que foi bastante concorrida, quase 3 mil pessoas aqui assistindo a palestra. E a gente conversa com ele, vamos estender um pouco mais, doutor Divaldo, sobre esse tema do Congresso, o 32º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás e Educação com Cristo. O que se traz para as pessoas em um Congresso como esse em pleno Carnaval? Boa tarde. Boa tarde caros amigos e amigas telespectadores. O objetivo do Congresso é trazer uma metodologia cristã. A humanidade sempre teve um ensino religioso. Não é isso. É trazer o método da afabilidade, da doçura. Recordamos-nos, por exemplo, de Pestalozzi, quando criou a Escola Nova, de Pavlov, quando apresentou os instintos, reflexos condicionados na área da educação, quando Piaget e o doutor André tiveram a oportunidade na Suíça de apresentar uma nova metodologia do ensino. A educação cristã é aquela educação baseada na psicopedagogia contemporânea, porém com uma conduta eminentemente cristã, isto é, respeitosa, em que desapareçam o bullying, essas tentativas de denigrir a criatura quando entra na universidade, ou mesmo de uma educação fojada dos direitos e dos valores da criança, do adolescente, do adulto, do respeito pelas leis e, acima de tudo, na não resistência, na luta que devemos travar contra o mal, educando-nos através dos processos edificantes do bem, para que a sociedade seja melhor. E como é que o senhor viu aqui essa grande participação popular em pleno carnaval? As pessoas bastante interessadas aí no que o senhor veio dizer, né? É fascinante notar que aqui estiveram presentes, e ainda estão, eminentes educadores, como a doutora Sandra Borba, admiráveis oradores, como sendo aqueles que estavam encarregados de trazer o tema palpitante, numa óptica muito larga, num elenco de considerações. Quando nós vemos o doutor Dutra trazer-nos a visão do Evangelho, o Simão Pedro, o outro qualquer dos oradores que aqui estiveram conosco, a respeito de Jesus e a atualidade, nós compreendemos o que asseverava a doutora Hannah Wolff, dizendo que Jesus foi o maior psicoterapeuta do mundo, o Ernesto Renan, ao asseverar que Jesus é tão fundamental que dividiu a história em duas partes. Desejamos, portanto, em pleno carnaval, quando as pessoas se divertem, também recordar que o carnaval passa, mas a nossa existência espiritual prossegue, e como almas imortais, deveremos preparar-nos para o momento fundamental da vida, que é a desencarnação. Agora, ali no tema central existe a educação com Cristo, e em destaque a gente vê ali a palavra ação dentro da educação. Isso quer dizer, não basta só falar, não basta pregar, não basta levar o nome de Jesus, é preciso ações práticas, e disso o senhor entende muito bem, né? Realmente, porque antes do começo do século, os pedagogos...